Olá amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje eu vou estar fazendo uma receita aqui de salgados. Vou estar ensinando você que não sabe a fazer uns salgados. Você que pretende fazer aí para vender, ganhar um dinheirinho aí. Ou para você que quer fazer em casa mesmo, para lanche aí para sua família. Vou ensinar a fazer uns salgados aqui super macios, muito bom. E vamos fazer hoje três sabores diferentes. Mas vamos começar aqui pela massa. Vamos fazer primeiramente a massa. Já está todos os ingredientes aqui. Você vai precisar de dois copos de leite de 300 ml. Esse leite já está morno, eu mornei ele antes. Não pode ser quente, só morno. Dois copos, são 600 ml. Vamos colocar uma colher e meia de sal. Sete colheres de açúcar. Açúcar. Vamos colocar óleo. Mais ou menos uma xícara de óleo. Vamos colocar também margarina. Uma colher bem cheia aqui de margarina. E vamos colocar ovos. O ovo a gente vai colocar só a clara. A gente vai tirar a gema. A gema não gosta de colocar na massa, porque ela pesa a massa. Temos aqui um separadorzinho de gemas. Muito bom. Presente da minha filha. Muito bom para separar. Bem prático esse separadorzinho aqui. Vamos colocar somente as claras. E por último o fermento. O fermento granulado. Se você quiser usar o fermento fresco, fica bom também. Eu uso esse granulado que eu gosto mais dele, que ele não perde. Não precisa ficar guardando na geladeira. É fermento biológico. Vamos colocar três colheres. Agora vamos misturar todos os ingredientes. Mistura bem. Está bem morninho. Não pode ser quente. Se você colocar quente. O fermento não vai funcionar. Para quem não saiba. Acho que a maioria das pessoas sabe. Mas para quem não saiba. Esse fermento ele é um dos bacilos vivos. Se você colocar água quente nele. Ou leite quente nele. Você vai literalmente matar eles. Então não vai funcionar. Não vai crescer a sua massa. Agora já misturado. Vamos adicionar farinha de trigo aos poucos. E se você colocar o leite frio ou água. Ele vai demorar a crescer. Ele vai crescer. Mas vai demorar mais. Então o ideal é você pôr morno mesmo. Aqui já foi um quilo de farinha. Vai gastar mais ou menos um quilo e meio ou menos. Essa é uma massa que vai ficar bem macia. Mesmo o salgado vai ficar fofinho. Vamos amassando. Vamos adicionar mais farinha. Farinha de trigo comum. Eu vou estar mostrando para vocês. Como fazer esse salgado. No rolo. Utilizando o rolo. Porque não é todo mundo que tem aí em casa. Um cilindro elétrico. Ou um cilindro manual. Então nós vamos fazer ele no rolo. Porque aí qualquer pessoa pode fazer. Porque o rolo é super fácil. Baratinho. Para qualquer um pode comprar. Então para você que quer fazer aí na sua casa. Não precisar de depender desse cilindro. Então para isso. A gente vai deixar essa massa um pouquinho mais mole. Para ficar fácil de abrir no rolo. Se você fosse fazer um cilindro elétrico. Ou mesmo um manual. Poderia deixar a massa um pouco mais dura. Mas como é para abrir no rolo. Vamos deixar ela mais macia. Essa massa é uma massa muito boa. Aí ela começou a soltar da mão. Vamos adicionar só mais um pouco de farinha. Aqui já é o suficiente. Aí você amassa bem. Até ela soltar totalmente da mão. Mas ela está bem macia. Bem macia mesmo. Gastou mais ou menos. Foi um quilo e meio mesmo de farinha. Agora aqui a gente vai tampar ela com um pano. Vamos tampar com o pano. E vamos deixar descansar. Até ela dobrar o tamanho. Ela vai quase encher essa bacia aqui. E depende muito do tempo que vai demorar do clima do dia que você for fazer. Se for um dia mais quente vai ser mais rápido. Se for um dia mais frio vai demorar mais. Mas geralmente em uma média de 30 minutos. Enquanto ela descansa vamos preparar os recheios. Bem a nossa massa já está boa. Ela já cresceu. Como vocês podem ver já está bem crescida. Bem bonita a nossa massa. Vamos começar então. Vamos pegar aqui uma parte. Vamos colocar aqui na bancada. Vamos começar. Você vai precisar de bastante farinha. Precisa enfarinhar a bancada. Massa bem macia. Muito macia. Muito fácil de lidar com ela. Ela quase só abre com a mão. Tanto que ela está massinha. Está aqui o rolo. Esse rolo meu é um pouco diferente. Desses que vende no supermercado. Porque esse rolo aqui foi meu pai que fez para mim. Ele trabalha com madeira. E fez de uma madeira bem pesada. Muito bom. Mas qualquer rolo serve. Vamos abrir aqui. Sempre virando ela. Se você abrir facilmente. Você sempre tem que estar enfarinhando. Vamos virar novamente. Enfarinhar. A massa é muito fácil de lidar com ela. Boa mesmo. Vamos pegar mais farinha. Quando ela começa a ficar ruim de abrir. É porque está pregando na bancada. E você joga farinha. Vamos abrir. E aqui ela já está em uma espessura já boa. Tirar o excesso da farinha um pouquinho. E aí a parte da massa que ficou um pouquinho mais grossa. Assim com alguns defeitos. Você deixa para cima. E a parte que ficou mais lisinha. Você deixa para baixo. Para o salgado ficar bem bonito. E com o cortador de massa. Ou mesmo a faca. Se você não tiver o cortador. Vamos acertar aqui a borda. Tirar essa borda. Que ela fica geralmente. Ela fica mais grossa. Vamos fazer primeiro. O salgado de pizza. Vamos dispor aqui. As fatias de presunto. Você coloca bem próxima da outra. Deixa só um espaçozinho. Bem pequeno. Entre elas. Salgado que é muito vendido aqui. Um dos mais vendidos. Esse salgado. A gente vende ele aqui na minha cidade. A 5 reais cada um. Ele vai ficar em uma média. Vai custar para você ir. Menos de 2 reais. Depois de pronto. Aí você vende por 5. Para um lucro bom. Aí vamos tirar aqui o outro excesso de cá. Eu vou tirar agora com a faca. Mostrar para vocês. Que se você não tiver o cortador. Você pode tirar com a faca perfeitamente. Não precisa necessariamente ser com o cortador. Agora vamos colocar tomate. Fatias de tomate. Eu gosto bastante de fazer com tomate. Se você preferir, você pode colocar molho aqui no lugar do tomate. Mas aqui o pessoal gosta bastante com tomate mesmo. Fica bem gostoso. Agora o queijo. A mussarela. A mussarela eu estou colocando aqui meia fatia. Porque eu mesmo que fatio ela. Eu gosto que fatia ela mais grossa com a faca. Aí eu coloco só meia fatia. Porque ela está bem grossa. Vamos justar aqui um pedaço para cada. Super fácil de fazer. Rápido. Agora vamos cortar cada um deles. Para ficar individual. Agora vamos fechar ele. Dobrar ele. Vamos ser bem prático. Já sai tudo pronto. Com muita facilidade. Muito bom para vender esses salgados. Que a gente vende com facilidade. Eu vou pegar a forma para a gente colocar. A forma já está previamente untada com óleo. Para não pregar. Vamos colocar. Vamos colocar. Você não coloca ele longe um do outro. Coloca bem perto. Porque quando ele assar. Ele vai encostar um no outro. Para ficar macio. Se você por longe. Ele acaba secando. As laterais dele. Fica seco. Então vamos colocar bem próximo. Igual assa pão. Um encosta no outro. E fica macio. Ficam todos iguais. Bem bonito. Agora vamos. Vamos preparar o recheio. Para a gente fazer os outros. Bem. Eu já deixei a massa aqui. Já aberta. Para o próximo. Salgado. Para o vídeo não ficar tão longo. Vamos só acertar aqui. As bordas. Tirar o excesso. E vamos fazer agora. O de salsicha. Vamos. Dispor a salsicha. A salsicha. Já abri elas. Ao meio. E vamos colocar a salsicha. Com a parte cortada. Para cima. Agora a gente não vai colocar. Na beiradinha. Aqui não. Vamos colocar a salsicha aqui. Praticamente. No meio da massa. Depois você vai entender. Por que. Igual a outra. A gente vai colocar bem perto. Uma da outra. Deixando espaço aqui. Só para cortar. Esse de salsicha. Também. Muito bom. Muito bom. Para vender. Agora vamos colocar os tomates. Tomate aqui. Eu já parti a fatia no meio. Para ficar fácil. A gente coloca ele aqui dentro. Entre as salsichas. Aqui se você quiser colocar também. Cebola picadinha. Junto com tomate. Pode colocar. Para quem gosta de cebola. Pode colocar. Esse aqui eu não vou pôr. Porque é para vender. Então pode alguém não gostar. Mas se você for para fazer. Para você comer mesmo. Você gostar de cebola. Pode colocar que fica bom. Agora vamos cortar. Separar. Isso aqui. Agora vamos pegar essa massa aqui. Por isso que a gente deixou ela aqui. Vamos pegar. E tampar a salsicha com elas. Todas. Bem prático de fazer. Bem rápido. Aqui dentro de uma hora. Você faz bastante. Muito fácil de fazer. E vamos virar agora. Por isso que a gente colocou. A salsicha virada para cima. O corte para cima no início. Que agora a gente vira ela. Ela fica. Com o corte para baixo. E aí o salgado fica mais bonito. Então o excesso da farinha. E agora a gente pode pegar o cortador. E tirar o excesso que sobrou de massa. Vou pegar aqui um pincel. Com o auxílio de um pincel a gente limpa a farinha. Senão ele não fica bonito depois. Se não ele não fica bonito depois. Fica muito farinhado. Fica feio. Tirado. Vamos colocar na forma. Aqui mesmo junto aqui com os de presunto. A gente vai assar tudo de uma vez só. Para aproveitar o forno. Vamos expediçar o forno. Vamos condicionar eles aqui. Bem pertinho. E juntinho para eles ficarem bem bonitos. Agora vamos preparar para fazer o outro sabor. Porque vamos preparar a massa primeiro. Bem, já deixei também a próxima massa aberta aqui. E vamos fazer o salgado agora de frango. Temos aqui um recheio de frango básico. Vamos esparramar ele aqui. Vamos também esparramar no meio da massa. Não chegando até aqui na beirada. Só no meio. Esse aqui em alguns lugares também é chamado de bauru de frango. Ou racambole de frango. Vários nomes aí pelo país. Acho que todos esses salgados, né? Cada lugar aí é um nome diferente. Por isso que eu estou evitando até de falar os nomes aqui. Porque cada região é um nome diferente. Vamos falar aqui somente salgados de frango, de pizza, que é o de presunto com queijo e os salgados de salsicha. Muito bom esse salgado de frango também. Esse aqui a gente não vai cortar ele individualmente igual àqueles outros não. Esse aqui é um pouco diferente. Agora aqui temos o requeijão catupiry. Vamos pôr o requeijão nele. Espremer um requeijão. Vai ficar bem gostoso. E agora vamos dobrar essa massa aqui por cima dele. Bastante cuidado aqui. Vamos acertar ele bem, para ele ficar bem bonito. Salgados, ele tem que ficar bem bonito. Porque primeiramente ali, quando você põe o salgado na estufa ali, a pessoa come primeiro com o ouro, né? Tem que caprichar bem, para ficar bem bonito. Para chamar a atenção. Aqui, do mesmo jeito do outro, a gente vai tirar aqui o que sobrou. De massa. Agora esse aqui, como não foi feito separadinho, igual os outros, cortado. A gente vai cortar agora com a faca. Você mede um tamanho assim, para sair igualzinho. Eu mexo aqui, com a palma da mão. A palma da mão fechadinha aqui. A gente põe aqui. E corta. Vai dar o tamanho ideal para vender. Dependendo aí do tamanho da sua mão, né? Se tiver uma mão um pouco menor, é melhor deixar um pouquinho maior do que a mão. assim. Mas a minha aqui é o suficiente para dar o tamanho certo. Para sair todos os tamanhos iguais. Não sair salgado de todo tamanho. Você também pode cortar um pedacinho aí de palito de picolé, um palito espetinho. E medindo com um pauzinho assim, dá certo também. Estão cortados. Vamos pegar a forma. E vamos colocar aqui do jeito dos outros. Bem pertinho um do outro. Bem importante eles ficarem bem pertinho. Para não ficar seco depois. Deu a forma bem cheia. Agora vamos enfeitar nossos salgados. Fazer o trabalho final nele aqui para ele ficar bem bonito. Aqui são as gemas que a gente tirou no início. Vamos usar o pincel aqui. Para pincelar elas. Esse primeiro aqui é o salgado de pizza. Que é o de presunto e queijo. Vamos estar pincelando ele. Vamos pincelar só os de pizza aqui primeiro. Para a gente não misturar. Pizzas de pizza são até aqui só. Olha esse aqui. A gente vai colocar fatias de tomate. Ficar bem bonito mesmo. Isso aqui quando assar fica muito bonito. É um capricho a mais que você tem que vai chamar bem atenção os seus salgados. Ficar bem bonito. Aí a gente vai pegar orégano. Como é um salgado de pizza. O orégano aqui combina muito bem. Põe bastante orégano. Que além de ficar gostoso. Vai ficar muito bonito. Somente nesse de pizza. Que a gente vai pôr o orégano. Agora vamos pincelar os de salsicha. E o de salsicha vamos colocar queijo mussarela em cima. Pequena fatia aqui de queijo mussarela. Aqui também vai ficar bem bonito quando assar. E por último o de frango. E por último o de frango. Está bem pincelado. Está bem pincelado. Esse também vamos caprichar aqui na decoração. Agora você pega o saco de catupiry. Faz um desenho aí nele com o catupiry. Ou você pode fazer assim. Eu prefiro as vezes assim. Vai dar aqui um toque bonito nele. Vai ficar bem bonito. Bem, agora estamos todos prontos para ir para o forno. Esse salgado ele não é bom. Você deixa ele crescer agora. Depois que ele está pronto. Vamos direto para o forno. Porque se ele crescer. Você vai assar ele. Ele vai ficar muito grande. E depois com o tempo ele vai murchar. Então é melhor não deixar crescer. Do jeito que está aqui. Vamos levar para o forno. Bem, estamos aqui no forno. O forno já está quente. Vamos colocar o salgado. Esse forno meu é um forno industrial. Já bem grande. Mas você pode fazer no seu forno elétrico também. Pequeno. O forno a gás. Vou mostrar para vocês aqui o termômetro. O forno bem quente. Acima de 250 graus. Não pode ser menos do que isso. É daí para mais. Aí no seu forno elétrico. Você liga a parte de cima. E a parte de baixo também. Se for usar no fogão a gás. Você deixa esquentar lá uns 20 minutos antes. Para ficar bem quente. Que ele também vai chegar nesses 250 graus. É importante que esteja sempre a 250 graus acima. Porque senão o salgado não vai ficar bonito. Agora vamos esperar assar. Vai aqui uns 20 minutos aqui passar. Bem, se passaram aí 15 minutos. Nosso salgado já está bom. Vou mostrar para vocês aqui. E vamos levar agora para a bancada para mostrar o resultado final. Bem, está aqui nossos salgados. Já estão prontos. Muito bonitos como vocês podem ver. Maravilhosos os salgados. Aqui tem 24 salgados. Se você conseguir vender aí a 5 reais. Que é o preço que a gente vende aqui. Vai dar aí 120 reais. E você vai gastar aí menos de 30 reais para fazer. Então é um lucro maravilhoso. E o salgado bem bonito assim. Você vende com facilidade. Vou tirar um aqui para vocês verem. Vou tirar esse de pizza. Vamos cortar ele aqui para vocês verem. Que ele fica bonito. Super macio. Maravilhoso o nosso salgado. Muito bom. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aí um like. Se inscreva aí no canal para você receber sempre aí uma receita diferente. Muito obrigado. Até o próximo.